Fala galera, estamos aqui no Animalia Survival novamente, dessa vez estamos aqui como crocodilo E olha só o tamanho da gente véi, olha o tamanho do crocodilo Ah, e pra você que não tem um Animalia, ele está na Steam por R$36,55 atualmente Então adquira aí o seu Animalia e venha jogar junto comigo E olha só, estou numa ilha aqui que eu recém cheguei pra falar a verdade Eu vim daquela direção, mas a gente pode seguir o rio aqui caso não encontrar nada Eu por enquanto não visualizei nada até, pode ser que tenha algum crocodilo aí escondido dentro da água, não sei E também eu não encontrei nenhum gnu, nenhuma gazela, nada por enquanto Então de repente esse território aqui até é meio desértico Não tenha nada pra gente pegar Bom, vamos ficar patrulhando aqui né, vamos tentar encontrar alguma coisa Vou entrar dentro da água agora E a gente pode criar até uns ataques de oportunidade aqui ó, imagina Vamos ver, nada por aqui Ok, até vou tomar um pouco de água aqui ó Vamos girar aqui, pronto Tomando um pouquinho de água pra gente seguir viagem caso precisar sair daqui Eu dei umas corridas aqui em volta, acabei não encontrando nada, também já tá ficando de noite aqui Eu tô escondidão aqui no meio da folhagem Já vou me levantar agora, peraí Pronto E vamos correr aqui e seguir o rio Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa ao decorrer do caminho Vambora Aí ó, ó a nadadinha, ó a nadadinha Caraca, nadadinha violenta aqui ó Caraca galera, muito da hora Aí, pronto Podemos até de repente afundar Não, é muito raso galera, não dá pra afundar Aqui, olha só Olha que sinistro isso galera Agora sim, imagina Olha só o que que tá atravessando aqui a água Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Toma Aí, mordi Caraca, com uma mordida galera Consegui pegar aqui ó Aí, toma Nossa, tô tomando galera, tá me atacando aqui Tá passando o Gnu também Deixa eu sair da água aqui rapidão Pronto Caraca, galera, vocês podem ver que eu tô meio machucado Mas é porque eu tomei dano de oxigênio Infelizmente eu fiquei muito tempo embaixo da água E olha, tô vendo outro Gnu lá ó Caraca, tá cheio de Gnu por aqui Oh Hoje é um dia de caos Tô sendo atacado aqui Toma Que isso? A gazela me atacando galera Quem é a gazela? Caraca, gazela Gazela botando pra correr o crocodilo aqui Toma Aí ó Vou morder, vou morder Nossa, tô tomando muito Toma, mordi Já era? Eliminada Caraca, gazela querendo vir pra cima de mim E lá do outro lado tem o leopardo lutando com o Gnu Olha lá Eita, nossa, tá atacando velho Felizmente a gente já tem aqui uma comidinha Vamos se alimentar Será que o leopardo pegou lá o Gnu? Pegou Olha lá, conseguiu derrubar Acabou de caçar Eita, lelê E eu também consegui aqui ó Felizmente Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui Que eu vou precisar mais pra frente Só chegar aqui ó Peraí O leopardo tá muito machucado Galera, vamos tomar a carcaça do leopardo? Vamos lá Vamos tomar a carcassinha dele aqui ó Correu Dei um susto nele ó Correu pra lá Aí, agora a carcaça é nossa Vamos deitar aqui Pronto Ficar descansando Agora o meu objetivo Caraca, tá cheio de gazela aqui eu tô vendo Agora o meu objetivo é ir em direção àquela montanha lá Vamos se alimentar aqui do Gnu E aí depois a gente segue viagem pra lá E também na nossa gazelinha que tá lá atrás né Eu acabei tomando esse território pra mim E tá ali ó Outro Gnu correndo Filhotinho dessa vez Olha só o leopardo ali ó Tá dando bobeira ali Tava tomando água Eu acho que é o mesmo leopardo lá do Gnu Eu vou chegar aqui pra assustar ele ó Ele nem tinha me visto galera Nem tinha me visto Aí passar aqui Olha ele ali ó Só ia dar um sustinho nele Não ia atacar E aí menina Mandei um grunhido aqui Correu Vamos atrás, vamos atrás Vamos aproveitar né Que ele tá indo por aqui mesmo Que era onde eu queria ir no caso Olha ele lá fugindo E vamos perseguir ele Dentro da água O bom é que a gente é bem mais rápido Olha o meliante lá correndo Caraca, eu saltei aqui Olha ele entrou na água Ele atravessou Ali ó Vamos atrás, vamos atrás Ah, ele foi por ali Vamos perseguir ele Aí saímos aqui Vamos atrás Olha o cara correndo velho Toda a velocidade Vamos atrás dele Ué, foi pra onde? Desceu aqui Vamos lá, vamos lá Caraca, muito rápido Ah, eu vou pegar Toma Quase peguei Nossa Quase peguei ele Volta aqui leopardo Eu não quero gastar também Toda a estamina Ficar muito cansado Porque vai saber Pra onde ele tá me levando Olha Caraca Olha o tamanhinho dele Ei, vou pegar Aí, vou pegar Vamos ver, vamos ver Ah, vai pegar aqui ó Ó, toma Eu só queria assustar né Mas eu tô traumatizando ele Tá, peraí Calma que tem essas pedras aqui Que atrapalham Ele tem, né Uma vantagem Por ser pequeno Aí Acaba que Ele pode driblar A gente facilmente Ó Toma Agora eu vou pegar Toma Ah, peguei Não Não Ah, que isso Olha a neve Cara que tá nevando aqui Ó, que massa Maneiro galera Maneiro Olha ele ali Beleza Vamos aqui na cautela Já tá bem escuro aqui aliás Nossa, tô ficando muito cansado Toma Agora Toma Peguei Ah Quase Volta aqui Leopardo Cara Crocodilo apostando corrida com o leopardo Isso Não Existe Caraca Muito massa, né Aquela parte da neve ali Ah, deu toda uma volta na gente E conseguiu fugir Vamos deitar aqui agora Olha ele do outro lado lá cantando vitória Só porque conseguiu me driblar Não, isso é fake 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 Olha lá o que que eu tô vendo galera Tem um elefante E o leopardo tá machucado Ó Correu Caraca Do nada Vem o elefante correndo E atacou o coitado do leopardo Tá bem machucado Ó E o elefante tá ali ó Tentando pegar ele Vamos chegar e morder o elefante Vamos lá ó Chegar aqui e dar uma mordida Caraca O tamanho do bicho Toma Nossa Galera Tomei só o hit do elefante Caraca É isso que eu pulei por cima Maluco sinistro Assim Muito bom Achei muito irado E bom galera A gente vai ficando por aqui Porque era só um testezinho mesmo Espero que você tenha gostado Ah e não se esqueça aí De deixar o seu likezão E lembrando também Que a gente tá aqui Apenas testando Ele ainda não está lançado Pelo menos na data Que eu tô publicando esse vídeo Então espero que vocês tenham gostado mesmo E se divertindo E outras modificações Vão sendo feitas né Ao longo do tempo Valeu né Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Lembrando também Que o Animalia Se encontra na Steam Para computador Por R$36,55 E é isso aí Valeu E é isso aí 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 E é isso aí